Coimbra é uma cidade portuguesa, capital do distrito de Coimbra, situada na província da Beira Litoral, região do centro, sub-região, região de Coimbra. Com mais de 105 mil habitantes no seu perímetro urbano, é centro de referência e maior cidade da região do centro de Portugal, que reúne cerca de mais de 2,3 milhões de habitantes. Coimbra é uma cidade portuguesa, capital do distrito de Coimbra, localizada na província da Beira Litoral, centro-região, sub-região, região de Coimbra. Com mais de 105 mil habitantes no seu perímetro urbano, é o centro de referência e a maior cidade da região do centro da região do centro de Portugal, que gasta mais de 2,3 milhões de habitantes. A CIDADE NO BRASIL Coimbra é uma cidade historicamente universitária, por causa da Universidade de Coimbra, uma das mais antigas da Europa e das maiores de Portugal, fundada em 1290 com um estudo geral português por D. Diniz em Lisboa, que depois de várias instalações nas duas cidades, se fixou definitivamente na cidade do Mondego, em 1537. Na história recente, a população estudantil da Universidade teve um papel importante ao ser ativamente defensora dos valores da liberdade e democracia frente à ditadura do Estado Novo. Uma das cidades mais antigas do país foi a capital de Portugal, antes de Lisboa, até 1255, e nela está o primeiro Panteão Nacional, o Mosteiro de Santa Cruz. Coimbra é uma cidade histórica universitária, por causa da Universidade de Coimbra, uma das mais antigas em Europa e uma das maiores em Portugal, fundada em 1290, com um estudo general português de estudos por D. Diniz em Lisboa, que depois foi estabelecido em ambos os estados. Definitivamente, se tornou na cidade do Mondego em 1537. Em recentes históricos, a população estudante da Universidade played um papel importante em ser ativo an advocado dos valores de liberdade e democracia em frente à ditadura do Estado Novo. Uma das cidades mais antigas do país, foi a capital de Portugal, antes de Lisboa, até 1255, e contém o primeiro Panteão Nacional, o Monasterio de Santa Cruz. O Monasterio de Santa Cruz. As duas margens de Coimbra são banhadas pelo rio Mondego, proveniente da Serra da Estrela, no sentido este-oeste, sendo sede de um município com 319,4 km² de área e mais de 143 mil habitantes, subdividida em 18 freguesias. Este é limitado a norte pelo município da Mielhada, a leste por Penacova, Vila Nova do Poires e Miranda do Corvo, a sul por Condeixanova, a oeste por Monte Moro Velho e a noroeste por Cantanhete. The two banks of Coimbra are bathed by the river Mondego, coming from the Serra da Estrela, in the east-west direction, being the sea of a municipality with 319,4 km² of area and more than 143,000 inhabitants, subdivided into 18 parishes. This is limited to the north by the municipality of Mielhada, to the east by Penacova, Vila Nova do Poires and Miranda do Corvo, to the south by Condeixanova, to the west by Monte Moro Velho and to the north-west by Castanhete. Mielhada do Corvo, Amém. A CIDADE NO BRASIL É considerada uma das mais importantes cidades portuguesas, devido a infraestruturas, organizações e empresas nela instaladas, para além da sua importância histórica e privilegiada posição geográfica no centro de Portugal continental, entre as cidades de Lisboa e do Porto. Ao nível de serviços oferecidos, é acima de tudo no ensino e nas técnologias ligadas à saúde que a cidade consegue maior notoriedade. A população estudantil da cidade ronda os 37 mil matriculados, parte no ensino superior público-politécnico e parte no ensino superior privado. O feriado municipal ocorre a 4 de julho, em memória da Rainha Santa Isabel de Aragão, padroeira da cidade conhecida popularmente apenas por Rainha Santa. Foi capital nacional da cultura em 2003. No dia 22 de junho de 2013, Universidade de Coimbra, Alta e Sofia foram declaradas Património Municipal da Humanidade pela Unesco. It is considered one of the most important Portuguese cities, due to the infrastructures, organizations and companies installed in it, in addition to its historical importance and privileged geographical position in the center of mainland Portugal, between the cities of Lisboa and Porto. At the level of services offered, it is above all in education and health-related technologies that the city achieves greater notoriety. The student population in the city is around 37,000 enrolled, part in non-politechnic public higher education, part in public polytechnic higher education and part in private higher education. The municipal holiday takes place on 4th of July, in memory of Queen Santa Isabel de Aragón, the patron saint of the city popularly known only as Holy Queen. It was national capital of culture in 2003. On June 22, 2013, the University of Coimbra, Alta and Sofia were declared a World Heritage Site by Unesco. THE 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti